Então, acabamos de fazer esse daqui no Java, no C e no Pascal e vamos então procurar mais um exercício para a gente fazer então vamos analisar aqui mais algum exercício que a gente possa estar fazendo temos esse aqui que eu acho que é interessante até vou copiar isso aqui, isso aqui são exercícios que eu mostro para os meus alunos aqui na Universidade de Ubra, certo? deixa eu até fazer diferente, deixa eu pegar deixa eu ver como é que está a situação aqui embaixo tá, eu vou selecionar isso daqui dar um CTRL C vamos ir aqui, vamos colar aqui dentro, beleza então agora vamos criar este novo algoritmo aqui tá, que barbado que vai ser para vocês, com todos esses exemplos e arquivos né pessoal? Então, vamos copiar este algoritmo aqui este problema, né? então o problema é o seguinte deixa eu aumentar aqui então uma empresa de vendas uma empresa de vendas e softwares paga ao seu vendedor um fixo de R$800 por mês mais uma comissão de 15% pelo valor de vendas no mês faça um algoritmo que leia o valor da venda e determine o salário total do funcionário mostre as informações que você achar necessário então pessoal, vamos dar o nome desse aqui de vendas esse algoritmo é chamado vendas agora, quais são as variáveis? var então vamos analisar aqui nós temos o fixo tá certo? o valor fixo o fixo é uma variável tá? nós temos a comissão tá? que é uma outra variável que vai armazenar o valor da comissão temos aqui também o seu valor de vendas no mês então eu preciso bater vendas no mês tá ok? valor de vendas no mês e... opa vendas vendas no mês deixa eu só mudar e ignorar isso aqui e também e também tenho o que mais leio o valor da venda e termina ah, o salário total então salário total de real, né? ou de numérico vamos botar aqui, então de numérico tá ok? esse que equivale, então numérico que equivale ao real é a mesma coisa tá ok? muito bem certo? beleza então criei as minhas variáveis já defini elas aqui então agora eu vou começar a a criar este meu algoritmo para a solução deste problema então vamos ver aqui o fixo já está pré-determinado que é 800 por mês então a gente vai dizer que o fixo tá? é igual a aliás aqui é assim, né? igual a 800 reais certo? beleza então já determinei o meu fixo tá certo? agora ele ganha mais uma comissão de 15% pelo seu valor de vendas no mês então faço o algoritmo que leia o valor da venda então preciso agora ler o valor da venda então vamos botar aqui um mostrar aqui então digite o valor da venda certo? no mês então através disso aqui agora a gente vai mandar ler o valor dessa venda tá? ler a venda aliás como é que é o nome? a venda mês venda mês ler venda mês que vai armazenar então o valor da venda no mês tá ok? beleza não se preocupe com esse vermelhinho aqui que não não quer dizer nada aqui esse aqui é vendas tem que ser o mesmo nome né? senão não funciona agora então pessoal a gente precisa determinar então o salário total então antes de eu calcular o salário total vejo que eu preciso calcular essa comissão essa comissão é o que? é 15% uma comissão de 15% pelo seu valor de vendas no mês então agora entra aquela a regrinha de 13 então vou dizer que a minha comissão vou dizer que a comissão ela vai ser igual opa vai ser igual a que pessoal? a comissão a comissão então vai ser igual a vendas no mês certo? vou pegar esse vendas no mês vou multiplicar por 15 vejo que esse 15 é pré-determinado e vou dividir por 100 então desta forma eu tenho o valor das minhas vendas a comissão do mês vamos supor que eu vendi para 200 reais 15% seria 30 reais né? vamos fazer o cálculo aqui para você ver então vamos dizer que eu vendi para 200 vezes 15 dá 13 mil dividido por 100 então a comissão dá 30 reais então a fórmula é exatamente esta que vocês estão vendo aqui tá ok? muito bem então agora simplesmente eu preciso calcular o salário total do funcionário tá ok? então o salário total do funcionário é o que que é? então vamos botar aqui salário total o nome salário total vai receber então o que? o fixo dele né? fixo mais a comissão dele pronto aliás como é que é o nome? é assim eu coloquei com um acento aqui em cima deixa eu tirar o acento aqui mais a comissão beleza agora simplesmente pessoal eu tenho que então mostrar né? mostrar o salário dele se bem que aqui ele está dizendo mostra as informações que você achar necessário então vamos supor não eu acho que é interessante que ele mostre todos esses dados aqui então vamos lá então mostrar então o o salário fixo é igual a então a gente faz com que apareça o fixo através dessa variável certo? aí vamos dar também mostrar né? o o o valor das comissões da comissão o valor de comissão é igual né? então a gente vai trazer o valor da comissão certo? e agora eu posso então estar trazendo o salário total se eu mostrar mostrar o salário total é igual o salário total é igual então agora a gente manda trazer essa variável aqui salário total certo? que contém então o resultado desse cálculo aqui tá ok? beleza tá pronto vamos fazer o teste de mesa? então vamos lá vamos fazer o nosso teste de mesa aqui então quais são as minhas variáveis aqui pessoal? as minhas variáveis são então o fixo primeiro coloque sempre as variáveis o fixo bom eu posso simplesmente vir aqui ó tá? posso vir aqui copiar todos eles aqui aqui ó e olha aqui ó isso aqui são todas as minhas variáveis as minhas quatro variáveis tá ok? beleza deixa eu colocar aqui na cor vermelha pra ficar padronizado então o fixo pessoal muito bem coloquei todas as variáveis começou aqui então linha a linha fixo recebe 800 então vamos lá fixo recebe 800 agora digita o valor da venda no mês então ler vendas no mês então vendas no mês vamos supor que foi de 500 reais ok? beleza agora a comissão a comissão aqui ó ela é igual a esta fórmula aqui que é vendas no mês vezes 15 dividido por 100 então tu coloca aqui vendas no mês quanto é que deu? 500 vezes 15 dividido por 100 então você deve colocar aqui no teu teste de mesa exatamente a fórmula que está lá então 500 vezes 15 dividido por 100 então eu venho aqui e faço o cálculo 500 vezes 15 dá 7.500 dividido por 100 então a comissão dele deu 75 reais certo? a comissão deu 75 reais tá? beleza agora o salário total o que que é? o salário total é igual ao fixo mais comissão então o que que é? o fixo vale 800 então 800 mais 75 que vai dar então 875 reais certo? então dessa forma eu tenho finalizado esse algoritmo aqui tá bom? um abraço tchau tchau